E a torcida do Atlético é diferente de tudo, né? Mas a torcida do Galo é mais apaixonada, é um negócio diferente, cara. A do Atlético, eu acho que ela é mais apaixonada. E qual foi a torcida mais difícil que você jogou contra na sua vida? A do Atlético Mineiro é difícil também. Agora, na Independência, era um caldeirão. A torcida do Galo é uma torcida que inflama, é uma torcida que, pô, você não respira. A torcida do Atlético é algo de outro mundo. A torcida do Galo é louca, cara, é só bravo lá. A torcida do Atlético é incrível. Olha, e ela incentiva o jogo todo, né? Uma torcida rival que mudava o jogo. A do Atlético Mineiro, eles são fortes, cara. Eles são, eu fiz os jogos de libertadores lá, é pesado o negócio. Clayson aqui perguntando sobre esse time que rouba ponto de todos os times do G6. Vamos saber como é que ele sente agora, perdendo para o líder do campeonato. Só um instante, ele não está... Fique com a festa do Galo. Está enlouquecido o torcedor da Atlético. É o Atlético, é o Atlético, é o Atlético, é o Atlético, é o Atlético. É o Atlético, é o Atlético, é o Atlético. O torcedor já falando em ganhar brasileiro, é jogo pela 28ª rodada, mas o torcedor do Atlético, o torcedor entende de futebol, sabe que esse resultado era fundamental na caminhada atleticana, né? Fundamental pelo que aconteceu na rodada, depois da derrota do Flamengo, ainda tem a possibilidade. O Atlético é um clube privilegiado por ter a torcida que tem, essa é a verdade. As torcidas, elas têm perfis diferentes e não é uma questão de, esse é o melhor perfil, esse é o ideal, esse não é. Essa construção é muito particular, é muito da história de cada clube, é muito regional, é muito cultural. É tanta coisa para a gente parar e analisar. Por que uma torcida é mais pessimista que a outra? Por que uma é mais otimista? Por que uma é mais presente no estádio? Por que a outra é mais desconfiada? A do Atlético é assim, ponto final. Um dia a gente pode debater por que ela é assim, mas ela é assim. Ela está ali, ela é forjada na dor, na dificuldade. Acho que o Atlético é sinônimo de dificuldade, tudo para o Atlético é mesmo. Um pato para acontecer é difícil, é uma história de drama. Muito torcedor tem essa coisa, com a gente também é assim, o meu clube sempre é mais sofrido. Tudo bem, mas acho que para alguns, quando a gente está mais de fora, a gente consegue analisar com um pouco mais de distanciamento. Para alguns a coisa, se você for ver o roteiro épico que foi o título da Libertadores 2013, por exemplo, é muito atlético. O que foi no jogo de ontem é muito atlético. E a torcida carregando, e a torcida pegando esse time, não, nós estamos juntos aqui, cara. Nós vamos carregar vocês no copo. Isso é muito atlético, isso esteve presente ontem, e não se engane. O torcedor do Galo. Não, é diferente, cara. O torcedor do Galo é... A massa é... Tomar o respeito, assim. O São Paulo sempre foi muito respeitado, o torcedor sempre me atuou super bem, mas o torcedor do Galo é... Você vê que é assim, uma coisa... Mais apaixonada. É mais apaixonada. É um negócio diferente, cara. Como é que era jogar no Mineirão e o Mineirão é antigo ainda? O Mineirão é antigo era muito bom, cara. Na fase boa, né? A torcida do Galo é louca. Os caras são brabos lá, brabos. Lotavam estádios mesmo. Pô, tive um carinho muito forte por eles. E eu estive agora numa festa... Vou lembrar, acho que foi ano passado. De pra... Primeiro jogo no estádio do Galo. Foi na inauguração. Da Lênia MRV. Pô, gente pra caramba. Eles limitaram a 20 mil pessoas e foram essas pessoas. Pô, bem legal. Um respeito, um carinho. Fui muito feliz lá também, cara. Muito feliz. Você disputou clássicos lá em Cruzeiro e Atlético. E aqui no Rio, qual é a diferença aí desses clássicos? Olha, o futebol do Rio se joga mais. Eu lembro que quando jogava lá, jogava Cruzeiro e Atlético, a torcida do Atlético é algo de outro mundo. Então, o que a gente sempre falava, e todas as vezes que a gente lembrava isso, nós ganhávamos. Se não igualar na pegada, nós vamos perder. A torcida do Atlético é algo de outro mundo. E diante dessa massa, né? Eu não vesti a camisa do Atlético, mas vesti a camisa do Cruzeiro e tive o prazer de estar dentro do estádio muitas vezes com a massa do Atlético ali. Torcendo contra mim, sem problema nenhum, mas é bonito. Mesmo sendo adversário, você olhar aquele mar de torcedores alvinegros, né? E cantando, e empurrando, ganhando ou perdendo, o torcedor tá do lado, tá se emocionando, e tá abraçando o time a todo momento. A torcida do Atlético é fantástica, velho. Galo! Era a independência ali do América, o estádio? Era o orto. Era o orto da morta, a torcida do Galo Campanella. Lotado. Eu não conseguia falar com o Denilson, que era meu parceiro de volante, do lado. Sim, sério mesmo, mano? Era essa pressão? Não conseguia por causa da torcida, né? A torcida do Galo é uma torcida que inflama, é uma torcida que, pô, você não respira. É, então assim, quando sai esse lance, ninguém percebe, porque a torcida não para de gritar, acontece de alguém ser atendido, e o lateral ali longe, né? Antes do meio de campo, pô, tá todo mundo posicionado. Tranquilo. Ele bateu lá no gol, cara. E o Ronaldinho tava lá pegando o Rogério. O cara tava lá, cara, tomando água do nada. Cara, é muito difícil explicar, de querer insinuar, talvez, que a torcida do Galo é diferente e tal. Porque toda torcida faz uma grande festa no momento de título. Então não é isso que me chama a atenção. O fato da torcida do Galo cantar alto pra caralho e tal, ele é maneiro, legal. Não são as cores mais bonitas, né? Tem outras combinações de cores mais bonitas. Não é isso. A parada é olhar aquilo e falar, poxa, isso se manteve por 40 anos sem título. É uma torcida que sofreu. É uma torcida que não tá aqui. Só porque o Galo está disputando o Campeonato Brasileiro. Isso é mentira. Ela está lá porque é o Galo. E ela tá muito orgulhosa. E quer o Campeonato Brasileiro num ponto de ignorar a Copa do Brasil. Que até me deixa puto. Porque, porra, eu queria pra caralho a Copa do Brasil. E os caras nem tocam no assunto. Mas vem cair a Copa do Brasil. Cara, foda-se. Nós queremos ganhar um brasileiro. Eu falo, caralho, então dá pra mim a Copa do Brasil que eu não tenho. E a torcida do Galo tem essa característica muito forte de não atrelar a títulos. Até porque não tinha. Então ela atrela o amor ao Galo. E foda-se. E isso basta. E a última coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte. Eu vi o São Paulo viver um grande momento. E eu vi vários outros times que eu não vou ficar citando nome pra não arrumar problema à toa. A maior parte desses times se afundou porque no momento em que ele começou a ganhar tudo. A torcida parou de amar os títulos e começou a cobrá-los. A torcida esqueceu de onde ela veio. Ela esqueceu as origens desse amor. E atrelou a coisas mais superficiais. É como se fosse um novo rico ou um famoso. Um recém famoso. Não façam isso. A maior fortuna do Atlético é essa relação de loucura da sua torcida. De engolir a cidade como o Atlético faz. Isso é bizarro. O Atlético mesmo não ganhando o que o Cruzeiro ganhou a vida inteira. O Atlético engole a cidade no dia do jogo do Galo. Aonde você vai nem me gritando o Galo no meio da rua. É camisa. Irmão, uma loucura. Agora, tem uma torcida que eu já vi fazer coisas impressionantes. Qual? Atlético Mineiro. Essa torcida do Galo. Eu vi, por exemplo, eu narrei o jogo que o Atlético foi rebaixado em 2005. Num jogo contra o Vasco, no Mineirão. O Bruno era o goleiro, pegou um pênalti do Romário e tal. E o Atlético foi rebaixado naquele jogo. Tem até no YouTube esse lance. Quando termina o jogo, o estádio inteiro, o Mineirão lotado, começa a cantar o hino do Atlético. Eu fico até arrepiado, cara. E aparece as pessoas chorando, mas chorando de emoção. Mas tipo assim, passando o recado. Caímos, mas estamos juntos. Vamos nos levantar juntos. Então, isso é uma coisa que me marcou muito na torcida do Atlético. Aquele dia eu olhei e falei, porra, essa torcida é especial, é diferente. E depois, a campanha da Libertadores, de 2013. Eu já vi coisas da torcida do Atlético Mineiro que realmente me comovem. Então, eu acho que é uma torcida especial. Ela não tem o tamanho da torcida do Flamengo, nem o tamanho da torcida do Corinthians. Mas ela é muito legal. Eu acho que é uma torcida do Flamengo, não tem o tamanho da 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 torcida do Flamengo. A torcida do galo, né? Quem joga aqui, jogou aqui, se arrepia. Falou na torcida do galo, dá um... E aí, se o fanatismo maluco, como é que os caras são assim? Aí, depois, começa a conviver com aquilo, e é um negócio que vai contagiando, e é fora do nada, não tem explicação por tanto fanatismo. O Atlético Mineiro, ontem, a verdade da torcida do Atlético deitou na torcida do São Paulo. Só deu a torcida do galo, só deu o galo, só deu o galo, só deu o galo, só deu o galo. Achei que eu tava morando perto do Mineirão. É, eles gritaram um minuto. Achei que eu tava morando perto do Mineirão. Não, 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 desculpa, Sousa, você viu o outro jogo. Não, eu vi o mesmo jogo que eu falo, o mesmo jogo que você. Então vamos lá, se é você, achei que eu tava morando perto do Mineirão, daria na minha revista. Estava escutado esse lugar lá de... Arremesso ainda pro Atlético. O Scarpa faz mais uma vez a ala pela direita, tem a função de recolocar a bola em jogo. O Bernardo, um corte de letra em cima do Luciano. O que protege a forte bobadilha. Por quê? Essa torcidinha aí do Cruzeiro não intimida ninguém, que intimida a torcida do galo. Mas o torcedor do Cruzeiro... Torcidinha, torcidinha, torcidinha de modinha. Isso daí é torcidinha de modinha. Como é torcidinha, torcidinha, torcidinha... A torcida do Cruzeiro é gigante. É gigante, mas sabe que... E lá vem cobrança de escanteio. É o segundo escanteio pro Atlético no jogo. Lá vem cobrança de escanteio pro Atlético. É o momento tenso do jogo. O Atlético vencendo por 2 a 0. Ah, sim, sim. Parou. Agora... Tira! Os caras estão putos aí já, com razão. Mas não para de cantar não, viu? Eles ficam... Mas no final do jogo, o que vai ter de vai é isso, continuar isso. Se Deus quiser, vai continuar. Mas os caras cantam. Mas eu falei, então tá comprovado? Melhor, né? Ah, não. É melhor. Ah, sim, sim. Parou. 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 O jogo inteiro, praticamente. Torcidinha, agora dá uma... Uma comemorada porque o Fábio bateu o tiro de meta e escorregou. Esse bora torcedor do Atlético. 10% calando. Os outros não entram de centro. De novo. Os outros não entram de centro. O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o No jogo em casa Porque lá dentro vai ser doído Porque é muito perto E a torcida do Galo É uma torcida do cacete A gente tem que falar isso Uma torcida foda Ele é feito pra ser hostil Ele é feito pra ser hostil É muito próximo É muito próximo Da linha lateral Aí ele mandou assim Eu sugeri Quem for jogar mata-mata com o Galo Tem que fazer a parte Na casa dele E buscar resultado na arena MRV Eu só vou chamar de La Galonera E buscar resultado dentro da arena MRV Vai ser complicado A partir de hoje Dia 27 no 8 E com o mosaico Com a festa da torcida O Galo doido subir Com o chão pilotécnico Vê o Atlético pela primeira vez Enche uma casa Vale ao Mineirão O Galo agora tem nova casa A casa própria é do Atlético Terreiro do Galo Em estado puro Em estado puro Na emoção incondida Do torcedor atleticano Um dia pra sempre Um espetáculo A troca de energia Da diretoria Com o time pisando Pela primeira vez em campo Com a torcida na arquibancada Torcedor prometendo Um grande sufoco A cada jogo Que o Atlético receber Na sua casa Espetacular O que a gente sente O que a gente vibra O que a gente percebe E os olhos registram Pra sempre O primeiro jogo Na casa nova A casa atleticana A casa atleticana Começando um show de luzes Aqui na Arena MRV Pra receber os times Vamos curtir a festa Aqui na Arena MRV Um show de luzes Um show Da voz do torcedor do Galo Os mais fortes Entrando em campo Puxados pelo Galo doido Que traz uma bandeira gigante O Galo doido O mascote Do clube atlético mineiro No centro do gramado Com uma bandeira Gigante Puxos vão subir a escadaria Agora as luzes apagadas E os torcedores Com celulares Formam a mensagem Forever Pra sempre Um trocadilho Com o nome do Hever Zagueiro que está sendo Homenageado hoje Olha que imagem Olha que ambiente Que clima criado Mineirão Pra esse jogo Entre Atlético e São Paulo Um clássico nacional Dois gigantes Do futebol brasileiro Que nesse momento Vai entrar em campo Pra esse jogo Pela Série A Do Campeonato Nacional Trêsima sétima rodada É a penúltima rodada Do campeonato Jogo crucial Para a história Da competição Um dos jogos Importantes Desta rodada Só um deles Porque amanhã Tem Palmeiras e Fluminense Tem Botafogo e Cruzeiro Tem Flamengo e Cuiabá Mas hoje A noite É de Atlético e São Paulo O jogo que você acompanha Em 4K No Sport TV Nesse show De fogos De luzes Os dois times Entram no gramado Que ambiente Que atmosfera A bolerada curte Né Richardson Uma festa Com tudo Que tem direito O futebol brasileiro O Heber Está ali com a filhinha dele Muito emocionada A filhinha do Heber Aqui vamos ouvir Sport TV Colocando você No clima desse grande jogo De Copa do Brasil Galo e Flamengo Vamos ouvir a torcida Do Atlético Aqui em Belo Horizonte Tá bonito demais Aí a torcida do Galo Aqui em Belo Horizonte Jogo da volta O Henrique já chamou atenção Sobre isso Turco pressionado Os treinadores gostam do Turco Gostam do processo de treinamento E gostam dele como pessoa E não estavam aceitando Rendimento ruim Então a atmosfera se transformou Depois daquele jogo Foi um bom jogo do Atlético Não foi um jogo muito agressivo Com uma característica individual Desses jogadores Mas foi um bom jogo Você tá vendo aí Você vê que olha Não é nenhum defeito Olha o estádio como balança Olha só Tá vendo Essa é a Marquinhos superior Inclusive a imagem Mexe um pouco Porque as câmeras Estão colocadas No anel superior O estádio balança Evidentemente Olha a imagem como balança Teve até dificuldade Pra ouvir aí A informação do Guilherme Mendes Porque é uma zoeira incrível A torcida do Atlético Não para de gritar A torcida do Atlético vibra Balança uma barbaridade O Mineirão A torcida pula E o Mineirão balança Aí sai o Atlético E a torcida não para Um instante sequer E aí